Peraí, dois Giro Mobile na mesma semana? Tem uma coisa errada aqui, não tem não? Rapaz, não tem não, hoje é dia de Giro Mobile de novo! Fala galera, aqui no Soloveira e sim, cara! É, meu! Hoje é dia de manter vocês antenados com o melhor quadro desse YouTube, eu sei que você concorda comigo também. É mentira! E é, véi! Hoje é dia de Giro Mobile! Se você caiu assim, ó, pô de paraquedas e ainda não sabe o que é Giro Mobile, Giro Mobile é o nosso quadro aqui do YouTube, onde eu trago pra vocês os melhores jogos que saíram tanto pro Android e também pro iOS. E galera, nessa semana saiu tanto jogo bom, cara, que esse aqui já é o segundo vídeo que eu tô trazendo pra vocês. E pra ser sincero, tem tanto jogo, cara, que eu vou ter que deixar até uma parte bônus pra vocês nesse vídeo. Então não saia no final do vídeo que vai ter parte bônus. É mesmo, é? Mas antes de eu apresentar esses jogos pra vocês, deixa eu perguntar, cara, você já deixou o like? Você já se inscreveu? Ainda não, cara? Deixa o seu like aí, esse é o seu apoio. Se inscreve no canal pra você não perder a novidade e o seu comentário também dizendo qual jogo você mais gostou. É importante demais. Mas agora que eu já sei que você é um inscrito mito, já fez tudo isso aí, vamos parar de enrolação e vamos lá conhecer esses novos games. Então vamos lá, galera, vamos começar a nossa primeira era top, como sempre. E vamos falar de Battle Royale que, cara, com certeza você não estava esperando. Eu não estava esperando, só que eu fiquei impressionado. Se tem um jogo que foi lançado do nada aí, cara, e com certeza ninguém estava esperando, é um novo jogo do Contra, só que Battle Royale. O jogo que se chama Contra Tournament é um novo jogo de Battle Royale do Contra que a gente acabou de receber para o Android. O jogo está com acesso antecipado, mas já tem como vocês baixarem, vou deixar o link aí. Eu espero que o nosso site agora esteja de bom pra vocês poderem baixar, que eu estou tirando muita coisa errada que estava lá que não é culpa minha. Mas, galera, o jogo está até divertido, cara. Nele tem como vocês jogarem com vários personagens do Contra aí, e passando fase como é nos jogos de Battle Royale mesmo. Tem várias armas diferenciadas e a jogabilidade do jogo está muito boa. Eu, sinceramente, gostei do game. Claro que não é o melhor Battle Royale que a gente tem para celular, mas esse aí, cara, dá pra disputar com o Free Fire, hein? E aí, você já está jogando esse game? Mas antes da gente ir para o próximo jogo, a gente vai falar da nossa patrocinadora, que é a Blaze. Se você não conhece a Blaze, a Blaze é um site de jogos online onde você pode ganhar dinheiro jogando. Mas lembrando que a Blaze é um site de azar, então assim como tem como você ganhar, também tem como você perder. E é importante que você jogue com responsabilidade com aquele dinheiro que não vai te fazer falta. E lembrando também que a Blaze é um site somente para maiores de 18 anos. Se você é de menor, você não pode jogar. Mas então vamos lá, que rapidinho eu vou mostrar pra vocês como se ganha na Blaze. Ó, a gente vai estar jogando hoje, é o Crash, que é o jogo da setinha que vai subindo e multiplica o seu dinheiro. Depositar na Blaze é bem fácil, tem Pix, tem vários outros métodos, só que eu sempre indico Pix, porque Pix é mais de boa. Ó, mas então vamos lá, cara. Vamos jogar aqui, quinhentão, e vamos ver se a gente consegue multiplicar o nosso dinheiro, já começar o dia bem, cara. Se chegar no 2, a gente tira, hein? Vamos lá. Cara, eu acho que de acordo com a análise no gráfico aqui, ó, vai passar do 2 tranquilo, a gente já vai começar o dia bem, hein? Ó, tá quase... Ah, moleque! Boa, galera! Ó, a gente já conseguiu multiplicar o nosso dinheiro. Mas então, galera, como vocês viram, é bem facinho você ganhar na Blaze. E lembrando que se vocês usarem o meu código que está passando pra vocês aí, vocês podem ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis. E se você tiver algum problema, no próprio site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. E saindo de Battle Royale, vamos falar de Pokémon. Eu sei que você não recebeu, cara. O YouTube não tá entregando os nossos vídeos aí, só que recentemente a gente acabou de receber um novo e incrível jogo de Pokémon para o Android. Outro jogo também que chegou recentemente aí, que muitos ainda não conhecem, é o novo jogo de Pokémon que se chama Mundo Elementais. Esse é um jogo que não é oficial da Nintendo, mas tem como vocês baixar na Play Store, o download também está pra vocês, que é muito bom, cara. É um jogo de mundo aberto, onde você pode escolher um personagem masculino e feminino, e você vai enfrentando várias pessoas online e também pegando vários Pokémons. O que eu mais gostei nesse game, que além de estar totalmente em português, o seu servidor está muito bom, cara. Não tem travamentos igual aqueles jogos que a gente recebe de Pokémon aí, que não são oficiais. A jogabilidade do game também é muito boa, é a clássica, né, cara, que tem nos jogos de Pokémon mesmo. E se você queria conhecer um novo jogo de Pokémon, com certeza é esse game. Não perca a oportunidade, cara. Joga esse game antes que a Nintendo apareça e dê um processinho e tira esse game da Play Store. E já que esse vídeo é o vídeo dos jogos que a gente não esperava, só que me surpreendeu, cara, a gente recebeu também um novo MMORPG, bem diferenciado. Quando eu vi as imagens, pensei, cara, esse jogo é fake. Mas, meu, não é fake não. O editor vai deixar pra vocês um gameplay passando pra vocês. Agora, vocês vão ficar impressionados com esse game, porque ele é bonitão. Sim, um game que me impressionou demais, principalmente por causa da sua parte gráfica. Quando eu vi o seu trailer, eu achei que era fake. É o Frostborn Fantasy MMORPG. Sim, esse é um novo jogo que acabou de chegar para o Android, que é um MMORPG bem diferenciado. Como vocês podem ver, aí, até o seu tipo de câmera é bem diferente. E você pode pegar vários personagens aí, enfrentando vários inimigos, de acordo com o que você vai avançando no mapa. Até a sua jogabilidade é bem diferenciada. Eu gostei demais, principalmente, da sua parte gráfica. E, cara, é um jogo muito bom. Esse eu tô até pensando em trazer uma gameplay pra vocês completa, porque eu, sinceramente, gostei demais. E se vocês queriam aí um jogo de ação, cara, bem diferente, é esse game aí que vocês vão ter que baixar. Ah, você achou que tinha acabado os jogos de Battle Royale? Cara, você tá totalmente enganado. A gente acabou de receber um novo jogo de PC, que chegou para o celular. No exato momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não está liberado, mas quando você estiver assistindo, cara, já vai estar liberado pra você poder jogar. É, se é pra falar de jogo que é pra disputar com Free Fire, cara, a gente acabou de receber um novo jogo pra competir, que se chama Compete. Aí, cara, agora eu fui bom mesmo nos trocadilhos, hein? Sim, esse é um game de Battle Royale que a gente tem para PC, que está recebendo a sua versão mobile. Aí, galera, infelizmente eu estou gravando esse vídeo quando ele ainda não liberou os servidores. Então não tem como dizer pra vocês a versão mobile, mas a versão de PC é uma versão de um jogo até bem divertido, sim, que com certeza dá pra competir com Free Fire. Se o homem é Compete, não é ator, ele tá aí pra competir. Se você queria jogar um Battle Royale diferenciado, cara, com certeza é esse aí. Eu não vou dizer pra vocês que é um jogo bom. Eu não joguei a versão mobile, a versão de PC parece bem interessante, mas se a versão mobile estiver parecida com a versão de PC mesmo, cara, com certeza vai ser um jogo divertido. O jogo de luta é um estilo que não pode faltar na nossa lista também, e agora a gente vai falar de um novo jogo de gladiador, cara, que esse aqui também tá legal. Um outro jogo que me surpreendeu também, que quando eu vi a sua capa lá na Play Store, eu achei que era fake, é o Gladiador Fury. Esse é um novo jogo de luta que a gente acabou de receber para o Android, e não, cara, ao contrário de vários jogos que a gente tem na Play Store, esse é um jogo que é muito parecido mesmo com as suas imagens. Nele você pode pegar vários personagens diferenciados, e ele tem uma mecânica muito boa. Você pode pular, você pode bater, e o jogo atende muito bem. Não é nenhum jogo de swipe, isso aí já é um lado positivo, e também não é um jogo com a mecânica zoada não, cara. Os golpes atendem direitinho na hora que você dá, e também acertam no inimigo direitinho. Esse é um jogo que é gratuito, é levinho, se você queria conhecer um novo jogo de luta, é esse aí, filhão. Mas então, galera, infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim, calma, ainda não saia, que vai ter parte bônus, tem mais um game também que a gente vai falar para vocês, que está sendo liberado, vocês vão gostar. Mas agora a gente vai falar de um jogo que lembra demais a pegada de Last Day, só que diferenciado. Last Day é um jogo que é muito famoso aí, cara, a gente recebeu vários jogos no estilo dele, mas uma coisa que talvez você não saiba, é que recentemente a gente acabou de receber um novo jogo para o Android, que se chama Daishu Vida de Samurai. Sim, esse game tem uma pegada estilo Last Day mesmo, que é um jogo sobrevivência, onde você vai pegando vários recursos aí, e vai tentando sobreviver, só que o diferente dele, cara, é que é um jogo que praticamente se passa no Japão, e sim, você é um samurai. Se você queria um game estilo Last Day, só que com samurai, cara, esse game vocês vão gostar. E agora para finalizar o nosso vídeo, como eu falei, não saia, que tem parte bônus, você vai perder, cara. Vamos falar de Assassin's Creed Jade? É, cara, Assassin's Creed Jade com certeza é o game que eu mais estou esperando para 2023, para o Android e também para o iOS, e a gente acabou de receber uma notícia muito boa. Sim, cara, recentemente eu trouxe para vocês, avisando que o game recebeu um pré-registro, e agora a ótima notícia que eu tenho que dar para vocês é que a Ubisoft já está liberando aí o download para várias pessoas poderem jogar, e no dia 29 agora, cara, de junho, o game já está liberado para vários jogarem, mas eu vou dizendo para vocês que infelizmente eu não vou poder trazer gameplay se eu for chamado aqui, porque é proibido dar strike, e você também que tem canal, o cara não vai trazer, senão você vai tomar strike. Mas o game com certeza está muito bem, se você se inscreveu aí, cara, com certeza você está jogando agora, esse game é incrível demais, e eu não vejo a hora de ter uma beta aberta, e quando poder trazer mais novidades e gameplay para vocês, eu vou trazer com certeza. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, e ainda tem mais jogo top para vocês na parte bônus. Mas vou me despedindo de vocês, não sai se deixar o seu like, se inscrever aí, e é isso aí, cara, fica com a parte bônus, até o próximo vídeo, e eu fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.